A número regimental declara aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Redação da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença dos nobres deputados, o nobre deputado Duarte Becher, obrigado pela presença, e da nobre deputada Leninha, obrigado Leninha pela presença. Leitura da ata, a presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada, e solicita a sua subscrição caso nenhum dos parlamentares manifeste sentido contrário. Não havendo, fica, portanto, aprovada a ata e passamos à finalidade da reunião. A senhora não se destina a discutir e votar. Pareceres de redação final. A segunda parte da nossa reunião, na hora do dia, enquanto em nossa pauta, o projeto de lei 420-2019, declara patrimônio cultural e material do Estado, o Festival de Cultura Popular do Vale do Jeitinhonha, Festivale, autoria do novo deputado Dr. Jean Freire, o projeto de lei 1083-2019, que confere ao município de Arinos, o título de capital estadual do Baru e das outras providências, de autoria do novo deputado Arles Santiago, projeto de lei 2.516-2021, que autoriza o Poder Executivo do município de Alagoa, o imóvel que especifica, o novo deputado Duarte Becher, parabéns, Duarte, fazendo essa doação a Alagoa, o município famoso mundialmente, pela qualidade ali do seu queijo, do seu parmesão. Faz inveja até a Parma. Com certeza. O parmesão vai ter que mudar para Alagoa. É isso aí, Duarte Becher. Até Parma, está com inveja. Projeto de lei nº 2767-2021, expõe sobre o refinanciamento de créditos estaduais não tributados e altera a lei 21.735-3 de agosto de 2015, crédito estadual não tributário, fica em critério da sua autorização e regula o seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras providências. De autoria do novo deputado Litarquínio, projeto de lei 2867-2021, autoriza o Poder Executivo do município de Guaranésia, o imóvel que especifica, o novo deputado Marquinho Lemos, são esses o projeto para essa parte da nossa hora do dia. Eu consultar ao novo deputado Eduardo Bechira, ao novo deputado Leninha, se há interesse em relatar algum desses projetos lidos. não havendo manifestação nesse sentido, avoco, avoco para essa presidência, os pareceres, e passarei a emitir meus pareceres em todos eles, contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado em plenário. em votação parecer, com o voto do deputado Eduardo Bechira, ah, eu desculpe, desculpe, deputado, principalmente peço desculpas ao deputado Eduardo Bechira, em discussão, naturalmente, antes de votação, em discussão. Não havendo manifestação em quem queira discuti-los, aí sim, coloco em votação, como voto do novo deputado Eduardo Bechira, voto sim, senhor presidente. Obrigado. Como vota o novo deputado Leninha? Voto sim, presidente. Essa presidência vota sim, declara aprovados os pareceres dessa segunda parte da hora do dia. Passamos agora a discussão e a votação de proposições que dispensam à apreciação do plenário. São os seguintes, projeto de lei 432 de 2019, e declara utilidade pública Associação dos Amigos e dos Animais de Goa-Chupé, do novo deputado Antônio Carlos Arantes, projeto de lei 2157 de 2020, declara utilidade pública Associação Independente de Esporte Clube do município de Malhéria, da nova deputada Rosângela Reis, projeto de lei 2333 de 2020, declara utilidade pública por ação musical Santa Cecília, de Ribeira Scabra, do novo deputado Tito Torres, projeto de lei 2459 de 2021, declara utilidade pública Associação Nosso Mundo Autista, com sede do município de São Francisco, do novo deputado Cristiano de Silveira, projeto de lei 2661 de 2021, declara utilidade pública Instituto Herbalitar, Eco-Centro, do novo deputado Tito Torres, do município de Inhapim, projeto de lei 2804 de 2021, declara utilidade pública Associação, Muriáé dos Autistas, do novo deputado Wilson Batista, projeto de lei 2841 de 2021, declara utilidade pública Associação das Pessoas com Deficiência, de Mariana, do novo deputado Tiago Cota, projeto de lei 2846 de 2021, declara utilidade pública Associação das Pessoas com Deficiência, de Mariana, do novo deputado Tiago Cota, projeto de lei 2846 de 2021, declara utilidade pública a organização não governamental Sociedade Protetora dos Animais de Cláudio, do novo deputado Oswaldo Lopes, projeto de lei 2912 de 2021, declara utilidade pública Conselho de Desenvolvimento da Oncinha, Condecom, Conselho do Município de Bocaiúva, do nobre deputado Roberto Andrade, projeto de lei 3016 de 2021, declara utilidade pública Associação do Apoio à Paz, e autista de Araxá, do novo deputado Bosco, projeto de lei 3141 de 2021, declara utilidade pública Associação, Montes Clarence de Esportes, do novo deputado Tadeu Marches Leite, projeto de lei 3223 de 2021, declara utilidade pública Associação Imaculada, do Espírito Santo, do Conselho do Município de Divinópolis, do novo deputado Fábio Arvelar, projeto de lei 3246 de 2021, declara utilidade pública Associação Atlética, Fonte Verde, do município de Lavras, do novo deputado Gustavo Mitre, projeto de lei 3229 de 2021, declara utilidade pública Associação Arachá de Jiu-Jitsu, do município do município de Araxá, do novo deputado Bosco, projeto de lei 3388 de 2021, que dá a denominação à Escola Estadual de Ensino Médio, localizado na fazenda Pereda Salobra, no município de São João da Ponte, do novo deputado Tadeu Martins Leite, projeto de lei 3477 de 2022, declara utilidade pública Guarda Mirim, São Gonçalense, conselho do município de São Gonçalo de Sapucaí, de autoria do novo deputado João Vítor Xavier, projeto de lei 3498 de 2022, declara utilidade pública Associação Atlética, Escola de Judô, de São Gonçalo de Sapucaí, de autoria do deputado Serencio Trossel, projeto de lei 3.500 de 2022, declara utilidade pública, o modo do clube de Macanudos, conselho do município de Unaí, de autoria do novo deputado Áries Santiago, projeto de lei 3.525 de 2022, declara utilidade pública Associação Clube dos Focinhos, conselho do município de Uberlândia, autoria do novo deputado Oswaldo Lopes, e, finalmente, o projeto de lei 3.617 de 2022, declara utilidade pública e promoção humana, conselho do município de Perdões, de autoria do novo deputado Dalmo Ribeiro. Consulto a nova deputada Reninha, o novo deputado Eduardo Pestice, se há interesse em relatar alguns desses projetos, incluídos a nossa... Não havendo manifestação nesse sentido, essa presidente avoca para se o parecer de todos os projetos os quais passaria a ler, e os pareceres, contém a redação final da matéria, desculpe, mais uma vez, desculpe a pressa, em discussão os pareceres, os pareceres de acordo com o aprovado durante a tramitação. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir o parecer e contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação, coloco em votação. Como vota o deputado Daleninha? Voto sim, presidente. Obrigado. O novo deputado Daleninha vota sim, como vota o deputado Beixia? O novo deputado Eduardo Beixia, como vota? Vota sim. O novo deputado Eduardo Beixia vota sim, a presidência vota sim, declara aprovado. Aprovados todos os pareceres da nossa hora do dia. não havendo, creio que não há mais cumprida a finalidade da reunião, não havendo quem queira colocar algum outro assunto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos nomes parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Está encerrada a presente reunião. Obrigado. 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 Obrigado.